Fala galera do canal, WWE em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera Sejam bem-vindos a mais um podcast pra falarmos sobre o show da WWE, nesse caso é o show do Monday Night Raw O último Raw que tivemos é então, digamos que o primeiro Raw com o comando do Paul Heyman, né, como diretor executivo do show Então sem mais delongas, deixa seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos falar sobre esse show Antes de tudo eu gostaria de avisar que amanhã no SmackDown eu não vou assistir o show do SmackDown Eu vou, tipo, assistir talvez os melhores momentos depois e comentar o que eu achei Porque amanhã, como vocês sabem, vai ter lá o jogo Brasil e Argentina, simplesmente na Copa América Vai ser mais ou menos o mesmo horário ali, se não me engano é 9h30, 9h, por aí E muitos de vocês inclusive não veem o show do SmackDown ao vivo e eu sou um desses também Eu não vou deixar de ver esse jogo, então depois eu vejo os melhores momentos do SmackDown Eu falo o que aconteceu aí pra vocês, eu acho que vai ser um momento onde quase todos vão estar desligados ali Pra se focarem nisso, até porque o SmackDown também ultimamente não vem agradando tanto Então não é um show assim que, nossa, você tem que ao vivo, você não vai perder alguma coisa Embora também vai ter lá, talvez já, a mão do Eric Bischoff na equipe criativa Mas ainda assim eu vou deixar pra ver só os meus momentos mesmo Então, mil perdões! Bom galera, o show dessa semana se iniciou já ali com o combate de Braun Strowman contra Bob Lashley Com contagem em qualquer lugar da arena, né? Esse combate, ele chama a atenção de até começar logo no começo do show, né? Geralmente os shows da WWE assim já não começam direto com o combate Começam com promos, com algum anúncio, com algum segmento E eles já foram pra porradaria e tava legal o combate, assim, tipo Antes mesmo lá do segmento, do spot brutal Os dois ali estavam indo bem ali, fazendo golpes interessantes Suplex ali do Lashley e do Braun Strowman É sempre surpreendente ele fazer esse golpe aí, mostrando a força dele Fazendo até o running center ali, o Braun Strowman, dropkick Tipo, uns golpes assim que normalmente eles não fazem em lutas normais Mas ali estavam fazendo, estava realmente sendo um combate ali de gigantes, de caras fortes E eles foram pra galera lá, brigando no meio do povão ali Na galera do show do Raw e tal, e tal, e tal Foram pra rampa e ali na rampa então começou realmente o momento chave Que foi quando o Lashley estava ali perto da placa de vídeo O Braun Strowman correndo, trombou com ele E os dois ali quebraram então a placa de vídeo Só que nisso começou a explodir tudo ali Começou a dar uma espécie de curto circuito ali E saem várias faíscas E aí depois ele ficou mostrando algumas imagens ali de tudo explodindo E depois eles sendo atendidos, indo pra ambulância, etc, 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 né Esse segmento, esse combate, esse spot Deixou muita gente preocupada, né Inclusive depois vendo ali o semblante dos comentaristas, né Henry Young, Carl Graves e Michael Cole Muita gente ficou preocupado de ser algo sério De ter acontecido algo ali fora do script Eles realmente terem se machucado Ter acontecido algo grave Mas eu acho que foi K-Fab mesmo Até porque depois eles estavam mais tranquilos Vendo que não foi nada demais exatamente Vale lembrar que os comentaristas Pelo menos os americanos Eles também fazem parte da K-Fab Então eles podem ter vendido ali uma emoção Realmente de que estavam preocupados Mesmo já sabendo que não havia sido nada grave Muita gente disse que barulho de curto circuito Não é igual aquele que fez E que na verdade aquilo lá foi barulho de fogos E pode ter sido isso também ali pra disfarçar E também Meio que uma coisa que eu percebi Foi que eles resolveram levar os caras pra ambulância Só quando voltou dos comerciais Filmando ali certinho Cada um deles entrando um por vez ali Então me pareceu muito K-Fab isso já Senão os caras já tinham acudido na hora Levado eles pro hospital na hora Não ia ficar esperando o comercial Então K-Fab Não deve ter sido nada fora do script Espero eu E é bem a cara do porrema isso mesmo O pessoal ficar comentando depois sobre isso De tipo, caraca, olha só Meu Deus, explodiu tudo Como assim, cara? Que loucura Já pra começar com tudo Então eu acho que foi K-Fab mesmo aí Mas se tiver alguma coisa a mais Com certeza eu vou noticiar pra vocês no Fast News Bom, e foi isso Foi bem interessante aí Esse momento entre eles Eles que vem tendo diversos combates diferentes Diversos embates diferentes aí Uma hora é cabo de guerra Outra hora é queda de braço E agora combate com contagem em qualquer lugar da arena Ainda mais levando em consideração Que tá chegando na Extreme Rules Então faz sentido Eles tenham tido um final de combate assim Porque provavelmente lá na Extreme Rules Eles vão ter algum combate Alguma exploração especial também Que deverá chamar muita atenção E talvez aí seja o final dessa rivalidade, né? Então é isso pra ver aí Deu até um certo ânimo a mais Esse momento aí Nesse show do Roth Deu até um certo ânimo, né? Aí depois ia ter um combate lá Dos Viking Raiders Contra o New Day, né? E o ponto é que ali no meio da luta O Samoa Joe apareceu Pra atacar o Xavier pelas costas, né? Quando que o Samoa Joe não ataca pelas costas? É impressionante aí Como todos os ataques dele É sempre dessa maneira O Kof Kingston foi lá pra arena Pra ajudar os amigos Pra atacar o Samoa Joe O adversário dele na Extreme Rules E aí isso acabou rendindo ali na sequência Um combate de trios, né? De equipes ali Samoa Joe e Viking Raiders Contra o New Day, né? O combate aí seguiu Muita gente gostou da luta Eu não tava prestando muita atenção Porque a Extreme que eu tava vendo, né? É... Tava travando muito Eu tive que vir pro Extreme dessa vez E acabou travando pra valer ali E tipo... Meio que... Acabou atrapalhando aí muito De assistir como foi a luta Mas muita gente disse que gostou Fato é que no final Deu pra ver lá O Samoa Joe aproveitou Uma distração do Kof Kingston Fez o Kof na clutch E com isso botou o Kof pra dormir Com isso venceu o combate ali Dando um recado, né? Porque se ele repetir isso Na Extreme Rules Ele se torna campeão mundial É... Finalmente alguém finalizou o Kof, né? Se não me engano O Kof tava invicto aí Em ser finalizado Já faz um bom tempo Desde a WrestleMania Se a gente vai enganado Então aí... Mostrando Que o Joe tem credibilidade Pra vencer o campeão mundial Ao mesmo tempo Eu não acredito tanto Eu acho ainda que o Kof Kingston Vai acabar passando por ele Se for perder Vai acabar perdendo No Summer Slam Algo assim Mas... Mas... É bom ficar de olho no Samoa Joe Eu torço até pelo Samoa Joe Eu gostaria que ele se torna esse campeão mundial Já teve tanta Tau Shrods aí Por títulos principais E foi derrotado Mesmo indo bem na field Vamos ver Se nessa ele consegue ter sorte Mas é isso, né? Aí no backstage Tava lá o Drake Maverick Drake Maverick levou ali então A sua... Esposa, né? Sua recém-esposa ali Pro backstage Diz que era uma surpresa Ela reclamou ali com ele Por que que ele levou ele pro Rock? Ele tava pensando no título 24-7 Que é aquilo E aí o Drake foi Falou que... É... Ele... Não liga pro título 24-7 Tanto assim E ela foi e disse Então beleza Você vai ter que escolher entre o título 24-7 Ou eu E ele escolheu ela ali No caso O Artrante viu tudo aquilo E começou a... Parabenizar ali Daquele jeito dele Dizendo que é a favor do amor mesmo E é isso aí Tamo junto E saiu pra lá com o título 24-7 O Drake Maverick De olho naquele cinturão, né? Aí depois a gente viu ali No backstage O Luke Galos Chegando perto ali do AJ Styles Conversando com ele É... E falando lá Que na semana passada Ele venceu o Ricochet Mas ele demorou pra vencer o Ricochet Porque... É... Ele teve pena Ele teve dogo Assim E aí então O AJ Foi e disse ali pros caras Que... É... Que não é dessa maneira E tal Enfim É aquela discussão de sempre Que ele Poderia vencer o Ricochet Do mesmo jeito E os dois ali Claro já com o plano De fazer algum Esquerinho, né? Que mais tarde seria mostrado Na sequência Tava lá o Drake Maverick Junto com a esposa dele Assistindo o jogo do Raw O Artriti chegou a aparecer ali também É... Pra fazer... Ali o Farra com o título 24-7 Parece que ia ter um combate Do Cesaro contra o Noé e o Rosé Mas... Virou uma confusão Por causa do título E no fim das contas O Cesaro ainda deu uma sorra Ali no Noé e o Rosé Ali no chão mesmo Do ringue E foi isso É... E então ali o Cesarão Acabou batendo no Noé e o Rosé Por bater mesmo O cenário é demais Eu acho que o Cesaro Ele seria um bom nome aí Pra ir disputar o título americano Porém Agora tá lá naqueles negócios Do EG Estados Que eu cheguei a falar daqui a pouco Então é meio difícil isso acontecer É... O que sobra pra ele Seria se ele desse uma de coringa E fosse atrás No Intercontinental Lá contra o Bellor Que eu acho que seria uma opção Muito melhor do que a do Nakamura Que estão especulando Ah... Bom Aí no backstage Tava lá então A dupla do Street Profits Né... Os atuais campeões de duplas Do NXT Estavam lá presentes Ali conversando E tal Ali a chegada deles Teve outro segmento deles Depois lá falando com o Paul Heyman Enfim Esses caras aí Eles tem gimmick de basquetistas Né... É... Basqueteiro Sei lá como que fala isso Mas eles são do NXT São os atuais campeões Mas eu não gosto muito deles Acho eles chatos pra caramba Mas eles tem talento E... É uma dupla aí Chegando ao main roster também Eu não sei por que Chegando tão rápido assim Mas... Ok Sejam bem vindos Vamos ver Onde eles vão chegar aí Com isso Né... É... E aí depois Nós tivemos lá A entrada do Shane McMahon E do Drew McIntyre Né... Os dois ali Vindo best in the world E a montanha E comentando a respeito Lá do que aconteceu Na semana passada Do Roman Reigns Ter implorado Pro Undertaker De ajudá-lo E aí o Shane Tava comentando lá A respeito disso De Undertaker Ter vindo lá Ajudar o Roman Reigns Mas não sabe o porquê Só que aí de repente Eles são interrompidos Pelo próprio Undertaker Né... O Undertaker Vai caminhando Em direção ao ringue E o Shane E o Drew Vazam do ringue Né... Vão lá pra galera E aí o Undertaker Começa a falar então Lá que Ele... Em nenhum momento Foi chamado pelo Roman Reigns Pra ajudar ali O que ele veio Por vontade própria Mas ele explica a vontade dele Mas pra ele explicar A vontade dele Ele precisa antes Dizer quem ele é Ele é Um... Um... Um Deadman Um cara que Leva almas Né... E durante muito tempo Ele levou o Divórcio As almas E agora ele quer levar A deles dois ali Né... E aí ele disse Que por um tempo Ele... Teve muito respeito Pelo Shane Né... Porque o Shane Deu tudo o que ele tinha Na WrestleMania E conseguiu Sair sobrevivente Daquele Hell in a Cell Mesmo apesar de derrotado Né... Só que depois Assim como todos os homens Ele se vendeu Pra vaidade Né... E aí com isso Ele se tornou ali Alguém Que se acha O melhor do mundo E talvez ele até Seja o melhor Deste mundo Né... Mas pra onde ele vai levar O Shane McMahon É... Um lugar onde É fora do mundo É onde ele será Apenas mais uma alma Ali, né... Enfim Aquele estilo de promo Dele muito bem feito Ali Muito bem interpretado Muito amedrontador E disse lá É claro A frase final De que o Drew e o Shane Vão descansar em paz Ali Eu estava esperando Talvez a presença Do... Do Roman Reigns Ali Mas não rolou O Roman não apareceu nessa Eu acho que vai aparecer No SmackDown mesmo E foi isso, né... Ele não explicou o motivo Aí é que tá Ele disse quem ele é Ele disse Que ele quer pegar as almas Ali do... Drew e do Shane Mas não explicou Por que ele quer pegar As almas dele Talvez porque ele se incomodou Com a vaidade do Shane Tá, e daí? É um motivo meio fraco, né? É... Eu acho que talvez Aí seja até uma estratégia Do próprio Undertaker De ele... Dar essa explicação Minha boca assim Tipo, ó Shane Eu vou fazer isso com você Por causa disso, disso e disso Mas no fim das contas O que ele quer é o Roman, né? E aí pra chegar no Roma Antes ele ajuda o Roman Reigns A acabar aí com esse negócio Né? Porque aí o Roman Reigns Acabando com isso Vai ter tempo pra ele Eu espero que seja isso Sinceramente é o que eu espero Porque aí teria uma explicação Mais razoável Do que só simplesmente Vim e falar Ah, eu quero mais duas almas E justamente escolhi a de vocês Porque, sei lá E o Roma Eu resolvi ajudar também Porque, sei lá, também E pronto Tipo, não Por favor, né? Espero que eles corrijam isso Então Saíram rumores aí De que o Undertaker Tá querendo forçar Uma rivalidade com o Drew Outros apontam Que ele vai rivalizar com o Roman Talvez seja com o próprio Shane mesmo E agora, hein Minhas amigas Bem confuso esse futuro aí Esse envolvimento aí Do nada do Undertaker Eu gostaria muito Que talvez, sim Ele tivesse uma rivalidade com o Drew Mas Eu não sei se pra agora Eu não sei se O Drew, por exemplo Poderia fazer uma aposentadoria Do Undertaker Estilo lá que ele fez Naquele dia no Kurt Angle Que não foi aposentadoria Mas foi um combate bem legal Que ele destruiu lá O Kurt Angle Daquele jeito Ele poderia fazer isso No Undertaker um dia Talvez não aposentando Talvez seja igual Contra o Kurt Angle mesmo Não precisaria nem Seria um combate aposentadoria Mas Dar uma surra assim Daquele jeito Eu acho que ia credibilizar ele demais Se ele fizesse isso No Undertaker É Mas Eu ainda acho Que tá mais com cara De ser o Roman Reigns Aí assim Envolvido nessa, né? Bom Aí depois A gente teve lá Um combate da Lacey Evans Contra a Natalya O Baron Corbin Tava de manager O Baron Corbin ajudou ali A Lacey Evans E a Lacey Evans Saiu vitoriosa Com a ajuda do Corbin E foi resumidamente E foi resumidamente isso ali E o Seth Rollins e a Beck Até assistiram lá no backstage Pela televisãozinha E só isso mesmo É Não tem nada pra comentar Em relação a isso Depois a gente teve lá O Ricochet no backstage O Luke Jalos e o Carl Anderson Vão lá falar com O Nosso querido Ricochet Falarem lá que O AJ Ele só não Venceu mais rápido Aquele combate Na semana passada Porque ele ficou com dó E o Ricochet Falou que Na verdade não Que ele perdeu Mas ainda é campeão Que ele confiou no talento dele Que se quiser uma chance Pode pedir E aí eles foram lá Fazer isso que ele O AJ Styles Falou lá que Pro AJ Que o Ricochet Falou pra eles Que ia ser muito fácil Bater o AJ Styles E que aquilo Foi só uma questão De sorte Que não sei o que E aí então O AJ Styles Foi tirar essa atuação Com o Ricochet Chegou nele ali E Falou lá que Começou a bater boca Né Você tava falando Que vai ser fácil Vai ser fácil Não sei o que E o Ricochet Olha Não sei porque você Tá furioso assim Mas se você quiser Uma chance Da noite A gente toma uma chance Da noite E aí o AJ Foi e deu um tapa Na cara dele E o Ricochet Devolveu um tapa Na cara do AJ Dando tapa Na cara Com responsabilidade Nosso querido Felipe Melo Ai 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 Essa frase agora Fez sentido né Felipe Melo Dando tapa Na cara Com responsabilidade Na WWE E ficou marcado Então esse combate Mais tarde Porque na sequência Nós tivemos um combate Do The Miz Contra o Elias Melhor de dois Ou três Né E bom É Os dois ali Então batalharam Mais uma vez Sem nenhuma Novidade Sem nenhuma Empolgação Dessa vez Sem interferências No final O Miz chegou A fazer ali Um figurei E aí Eles deu até paut E com isso Ficou dois a um Para o Miz E saiu Vitorioso Nessa luta Finalmente O Miz Venceu Uma luta Sendo Babyface Que coisa Que milagre Printem isso Porque demorará Para acontecer Novamente Aí depois Estava lá no backstage O Seth Rollins E a Beck Lynch E a Beck Lynch Sendo entrevistados Eu não entendi direito Ali que eles estavam Falando Mas eu sei Que parece Que a Beck Estava tentando Imentar o Seth O Seth Ali tentando Imitar Elos Os dois discutindo Ali que eles Não tomam Cuidado Porque se a Beck Perder Pode perder O título dele E tal Enfim Um negócio Muito sem química Como sempre Aí do nada Apareceu A Maria Canellis Cara A Maria Canellis Aparece Junto com O Mike Canellis E aí ela falando Ali mal da Beck Né Do Seth Rollins E aí Apareceu o Mike E ela foi ali Disse pra Que tal Ela levar A Como é Vagabunda Ou Puta Eu não sei Como traduzir Acho que seria A vagabunda Dela ali No caso O Mike Pro ring Enquanto A Beck Leva O seu vagabundo Ali E eles lutam Um combate Ali misto Naquela noite Enfim Propôs um combate Ali de dois contra dois Nessa hora Eu já achei estranho Ela chamar O Mike Daquilo E xingar O Mike Daquilo E aí foi pra luta Ali e tal Começou rapidinho Passou a vez Ali pra Maria A Beck Entrou E aí a Maria Pegou o microfone E falou que O Mike É um desgosto O Mike Não serve pra nada Não sabe nem Limpar a casa Que tá cansado dele Quando a Beck Foi atacar ela Falou Não Eu tô grávida Eu tô grávida E aí o Mike Como assim você tá grávida Não tem como você tá grávida Eu também não sei Como que eu tô grávida Porque você não é homem O suficiente Pra fazer um filho Em mim Tipo E aí Meio que ficou as impressões Tipo Então Ela traiu ele Porque Caraca Tá sendo totalmente Dominante Em cima do cara Humilhando o cara E ainda falando que tá grávida E que o cara não é suficiente Pra fazer filho nela Então tipo O que dá a se entender É isso É que ela é uma Sei lá Uma Eu não sei como Que poderia dizer Uma Mulher ali Que O Mike seria uma Um submisso E ela uma dominante É Eu acho que é isso Mais ou menos Essa gimmick dos dois agora Sabe É pior até do que Carmelo e James Ellsworth É mais ou menos Pior do que isso Que loucura Que loucura E aí Continua a luta lá A Beck chegou a finalizar O Mike Fazer o Mike Da Tepal Tia Maria foi lá então Zoar ali O Mike de novo Ali Criticar o Mike Saiu pra lá Virou Um desastre total Ali Eu sei que recentemente Eles renovaram Com a WWE Então ela deve ter Alguns planos aí De Umas novelinhas Envolvendo eles Mas é É assim É chato Chato né Pelo amor de Deus A gente tendo que Ver ali Beck Lynch Com o título principal Feminino Seth Rollins Com o título principal Masculino Envolvidos em Uma novela da Globo Sabe Tipo Mano Pra que isso Cara Não dá Não dá pra engolir Isso é muito chato É muito sem graça Mas Fazer o que É o que teve Pra esse Raw Casaisinhos E vai virar moda Eu não sei Cara Pra que ficar com isso Muito family friend Cara Ah não Tá passando Tá passando os limites Tá passando os limites Isso Sinceramente Eu Não sei o que falar Mas esquece Esquece A gente teve lá Depois A Alexa Bliss Aparecendo Por um momento De please Ali Intervissão A Nick Cross Sobre a Nick Cross E vencida a Billy Na semana passada E aí A Carmela Interrompeu Ali Elas E Foi lá Discutir E aí Acabou rendendo Um combate Na sequência A Nick Cross Com a Carmela Eu não consegui ver Porque ela Isso Entravou Mas eu sei Que a Nick Cross Venceu Foi isso A repórter Até chegou a perguntar Lá pra Nick Cross Depois O que ela achava Que tinha acontecido Porque Meio que Ela venceu a Bailey Ela venceu a Carmela E se Não era ela Que merecia Uma chance Na Xterna Rose Pelo título A Alexa Mandou a repórter Pra lá Enfim É isso A Nick Cross Tá ficando Bem desenvolvida Tá crescendo Tá acumulando Vitórias E toda a história Indica Que a Alexa E ela Vão sofrer Algum embate Em breve Por causa disso Por ela estar Carregando a equipe A gente pode dizer Assim Aí na sequência Do backstage Tava lá O Drake Com o seu título Sem o seu título 24x7 Só andando mesmo Com a sua mulher E aí Ali passando Todo mundo Atrás do Warthrush Atrás do Título 24x7 O Warthrush De sala Do esconderúdio Dele Dá de cara Com o Drake O Drake Ah vai Continua Já desistiu Desse cinturão Só que aí Ele fica de costas O Drake Dá uma maletada Ali no Warthrush Recupera o título 24x7 Puxa a esposa dele Os dois vazam Embora ali O Drake Então se torna Campeão 24x7 Mais uma vez Aí Nesse Trolagem Que ele fez Com o Warthrush Aí Campeão 24x7 Por enquanto Eles agora Vão para a lua de mel Provavelmente o Warthrush Vai invadir a lua de mel Deles lá Para recuperar Esse cinturão Mas igual eu falei Tomara que agora A história Sobre o título 24x7 Passe agora Para o Drake mesmo Tá muito mais interessante O Warthrush Já deu uma enjoada E passe para ele Então aí Esse bastão Aos poucos Né Bom E no evento principal A gente foi ter lá O combate do Ricochet Contra o J Styles Né Os dois ali foram Para uma luta E de repente A luta acabou rapidão Ali De repente rolou Uma controlada fenomenal O AJ Styles Conquistou o título americano Até estranho Falei Caraca O que aconteceu Meu Deus E aí então Acontece que o juizão Vai lá E aparece E fala que o Ricochet Relou o pé na corda Algo do tipo E manda voltar Só que no replay Eu não vi O Ricochet Relando o pé na corda Eu não sei se ele Relou e tirou Se ele colocou o pé Para fora Eu não entendi Se foi algum erro Se foi um erro Se foi bot Será para ter feito algo Só sei que Atrás dele E na hora Eu pensei Ah O Ricochet Vai trair O Ricochet Vai atacar o AJ Styles Não é possível Vai ser algo assim Mas não O próprio AJ Realmente ataca o Ricochet Ali E aí vem o The Club Ajudar o AJ Styles Ali Dar uma surra No Ricochet O AJ Styles Faz um Styles Clash Ali de cima da corda No Ricochet Fazendo uma Hill Tour E se unindo ao The Club Definitivamente agora Me surpreendeu até Sabe Eu não estava esperando Esse final aí Ele fazer isso não Ele tipo Fazer essa Hill Tour Dessa maneira né Mas ele resolveu Aceitar essa Hill Tour Ele resolveu Se aceitar ali Com o The Club E com isso Então aí Os três estão unidos De novo Estão como Hills De novo O AJ Que não era Hill Desde o começo De 2017 É isso né Foi tipo isso Depois virou Babyface Durante um bom tempo E agora Está voltando então A ser Hill né Que foi quando Ele funcionou melhor Na WWE Dixas de passagem Então vamos ver Talvez fique mais interessante Agora Talvez seja um jeito De salvar o The Club Também que estava perdido Então aí Os três se unindo Novamente Pode ter um Push interessante E o Ricochet Então vai ser A primeira vítima deles Vai se envolver Nessa rivalidade Pra X-Man Rules Acho que o AJ Deve pegar o título Do Ricochet Até pra promover Essa volta aí Desse grupo O Ricochet Só serviu aí Realmente pra É Ter uma moralzinha Ter um titulozinho Mas serviu ali De escada pro AJ No momento Ele é novo Ainda recém-chegado Me surpreenderia muito Se ele conseguisse Passar pelo AJ Mesmo assim Mesmo com esse The Club Aí chegando né Mas é esperar pra ver Pode render uma ótima luta E temos o AJ Raiz de volta né E você vê como que o AJ Está Uma vez eu falei Que eu não ia dizer Quem é o mestre da WWE Mas eu vou dizer agora O mestre da WWE É o AJ Styles Por quê? Porque ele tem talento Pra ser o melhor Só que ele pipoca Na hora H Ele pipoca lá Contra o John Cena Ele pipoca Contra o Seth Rollins Ele pipoca Contra o Daniel Bryan Ele pipoca Contra quem ele pipocou também Contra o Ricochet Pipocou Contra o Samoa Joe Então tipo Ele é muito pipoqueiro Muito pipoqueiro Na hora H Na hora decisiva Não é contra Bar Levante Não É contra Seth Rollins Contra o Daniel Bryan Aí ele pipoca Contra o Roman Reigns Pipocou também Lembra? Então Por ele ser muito pipoqueiro Ele se parece com o Messi Porque ele poderia ser o melhor Se não pipocasse tanto E o Messi Precisa sempre de quem? Do Iniesta e do Xavi O AJ Styles precisa de quem? Do Luke Gallows E do Kyle Anderson Então Sem o meu Iniesta Sem o meu Luke Gallows E Kyle Anderson Sem o meu Xavi Eu não consigo Então eu preciso deles Então aí Tem mais uma semelhança com ele E ainda tem o fator SmackDown e Barcelona O Messi só funciona no Barcelona E olha lá Tem que ser no Camp Nou ainda O AJ Styles só funciona onde? No SmackDown Fora do SmackDown Só com alguma ajudinha ali E olha lá também Então É isso meus amigos É isso Aí está a comparação Que vocês tanto pediam O AJ Styles é o Messi Da WWE Por essas razões Então Chora mais Um abraço E vamos ver se eu estou enganado ou não No jogo de hoje Se o Messi destruir o Brasil Vai calar minha boca legal Então vamos lá Tchau Tchau